Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a justiça, tá? Na semana passada a gente já estava falando um pouquinho sobre a justiça Os conceitos de justiça Agora, por exemplo, eu e o Antônio estavam aqui conversando sobre anime Anime, ele tem muito essa ideia, né? O que é realmente justo? Quando a gente fala, por exemplo, no One Piece Que é exatamente o que a gente está discutindo aqui Se você quiser comentar alguma coisa, Antônio, fica à vontade, viu? Mas a ideia de justiça do One Piece Se você pensar quem que é líder Quem que determina o que é certo e errado naquele mundo, naquele universo Governo geral, certo? Governo mundial, desculpa Faz tempo que eu assisti Tinha um governo mundial que era meio que quem administrava ali As pessoas que estavam... Que viviam Então, o que que define o conceito de justiça? É um conceito universal para todos os mundos, todos os conceitos Todas as sociedades? Ou você acha que é individual de acordo com a necessidade da sociedade? Ou do grupo que está liderando? O que que você acha, Antônio? Responde aí no chat pra mim Deve ser variável Exatamente, exatamente Deixa o... O Fabiano e a Maria Eduardo, eles entraram Ótimo Aham, com certeza Com certeza no sentido do que você está falando aqui no chat, tá? O pessoal está entrando ali, está ligando o áudio Por isso que eu estou esperando mais um pouquinho Mas sim A sociedade e o conceito de justiça Infelizmente Ou felizmente É variável Por isso é que A ideia de justiça que nós tínhamos antes Não é a mesma ideia de justiça que nós temos hoje E graças a Deus por isso A sociedade muda E com isso a gente muda também Muda também a ideia de que a gente constitui a sociedade Se a gente pensar, por exemplo Em história Que a gente está estudando Nossa Agora eu estou em dúvida se é oitavo Mas acho que é vocês mesmo É vocês, são vocês Em história nós vamos estudar sobre o conceito de que Qualquer negro escravizado aqui no Brasil Que ferisse Que machucasse Alguma pessoa que fosse seu senhor O senhor, o dono do escravo Deveria ser morto ou torturado Isso era conceito de justiça na época Porque era a ideia de que Ele não pode matar alguém que é dono dele Entendeu? Hoje em dia a gente tem isso? Não A nossa sociedade, por exemplo Hoje dita aqui Mesmo que se você For me ferir Eu não vou me vingar de você A justiça vai Entendeu? Não se vingar Mas pelo menos Ter a ideia de justo Então a justiça muda De acordo com as necessidades de uma sociedade Muda? Muda dentro da sociedade Muda de acordo com fatores históricos e sociais Ela dificilmente vai durar muito tempo sendo a mesma Em geral, qual é o conceito de justiça? Aí vai depender da época Vai depender De vários quesitos O livro ele vai trazer alguns conceitos E eu vou ler pra vocês sobre eles Mas eu preciso que vocês entendam Pra início de conversa Que essa ideia de justiça Ela é variável De acordo com a sociedade Tá bom? Um conceito que se aplica à sociedade mundial É que como eu disse É muito relativo Se a gente pensar Por exemplo O conceito de justiça nos Estados Unidos Lá Existe uma política diferente Então A justiça tem a ver com política? Muito? Cada estado Ele tem autonomia Pra determinar O que deve ser melhor Ou não Pro seu próprio estado Como que isso pode interferir na justiça? Por exemplo Existem estados Que são a favor da pena de morte Nos Estados Unidos Ai, meu livro não tá aqui Tá lá na sala Mas é o livro que eu tô lendo Por exemplo, né Que fala sobre um estado Que é a favor da pena de morte Todos os estados São a favor da pena de morte Nos Estados Unidos? Não É que existem algumas coisas Que é difícil a gente conceituar Por isso que eu explico tanta coisa Pra vocês irem entendendo Que depende do Depende do fator social Depende da época Então quando você for responder O tipo de pergunta A gente nunca vai Dificilmente vai pedir Qual é o conceito definitivo De justiça Porque isso muda Então é muito mais relacionado A dar uma situação E se isso é justo Ou não Diante da lei Se você, por exemplo Se algum de vocês aí Quiser ser advogado Ou juiz Vocês vão trabalhar Exatamente com isso Como eu tava falando A justiça em alguns estados Que é a favor da pena de morte Se alguém assassina outra pessoa Sangue frio, por exemplo Pode ser considerado justo A pessoa perder a vida Aqui no Brasil A justiça não se aplica desse jeito Certo? Ela se aplica muito mais ligada A cumprir a lei Ou se fazer Estou pensando em uma palavra Que defini Não seria vingança Mas seria É que a justiça Ela tem essa ideia Já Deixa eu ver um sinônimo Pra justiça Ou pra justo Então Quando você pega Por exemplo No Google Justiça Qual que é o sinônimo Aí fala De igualdade Perante a lei Então Se você quer Definir hoje No Brasil O conceito de justiça É igualdade Perante a lei Tá? Pode parecer estranho E a gente já questionou Sobre essa ideia De igualdade Por quê? Apesar da gente Ser tratado Igual Alguns são mais iguais Do que outros Certo? Se você tiver dinheiro Por exemplo Você pode ter um advogado Melhor E conseguir sair Muito mais fácil Independente do que você fez Certo? Mas você deve ser julgado Tanto se você é rico Ou pobre igualmente Entenderam a ideia De igualdade Diante da lei? Então Quer conceituar A ideia De igual De justiça Desculpa Seria igualdade Tá? Então Aqui na página 61 Tá Para os gregos A justiça Estava diretamente Relacionada A vida pública Ui É bom Quando vocês ligam O vídeo Eu gosto? Você tá me ouvindo bem Maria Eduarda? Que bom Se quiser Vai anotando aí O que eu vou dizendo Para ficar melhor Para vocês Irem lembrando depois Tá bom? Então Para os gregos A justiça Estava diretamente Relacionada A vida pública E a organização Da vida Em sociedade Determinada Como uma convenção Social A justiça Assumiu ao longo Dos tempos Uma identidade Variável A depender Das particularidades Culturais E diferentes grupos Sociais Por exemplo Exatamente por isso O que é justo Para um grupo Pode não ser justo Para outro E aquilo que era Considerado injusto No passado Hoje Pode hoje Ser No passado Pode hoje Ser Consensualmente Aceitável E justo Para determinados grupos Ou vice-versa Como eu falei No caso Por exemplo Era justo Que um negro Escravo Pagasse por ter De alguma forma Batesse Ou matasse O seu senhor Tá? Era justo Ele ser bem Humilhado Várias coisas Acontecerem com ele Ali Estava na lei Ele não podia Fazer isso Mas Um senhor Poderia matar O seu escravo Independente Da necessidade De uma explicação E ele não seria Pego por isso Ninguém ia poder fazer nada Porque era um objeto Entende? Eu tô dando o exemplo Do conceito de escravidão Porque a gente vai estudar isso Essa semana Entendeu? Então vai ficar muito mais claro Para vocês É No texto a seguir É possível perceber O quanto O sentido de justiça É variável O rei Salomão Viveu uma situação Muito difícil Ao julgar Uma disputa Entre duas mães Que reivindicaram O mesmo filho Quem aqui já ouviu A história de Salomão E as duas mães? Os caras eram tratados Como objeto? Sim Um item Da sua casa Então Se você quisesse matar Ninguém ia poder fazer nada É seu? Hoje em dia A gente não deixa Fazer isso nem com animal Imagina com gente Quem aí já ouviu A história de Salomão Que conta Aquela história Que duas mães Cada uma tinha um bebê E uma delas rolou Para cima do bebê E o bebê morreu E durante a noite Quando ela viu isso Ela trocou os bebês E as duas vão lá Falar para Salomão Que a mulher Tinha roubado De quem que é o filho? Alguém quer ler? Se alguém quiser ler Pode falar Eu aí no chat Tô feliz, gente Tem bastante gente Na aula hoje Tem aula que vocês Não fazem ver Continuando Deixa eu ver Deixa eu ver Tudo bem Apresentaram-se Duas mulheres A Salomão Um disse Senhor Eu e essa mulher Habitávamos Na mesma casa Durante a noite Estava a dormir Estando a dormir Sofocou o filho E aproveitando-se Do meu sono Pois o meu filho Adormecido Junto de si E colocou Os meus pés O seu filho Que estava morto De manhã Olhando de perto Para ele Vi que não era O meu filho A outra mulher Interrompeu Não O meu filho É o que está vivo O teu morreu A primeira replicou Não O teu é que morreu O que está vivo É meu E continuaram A disputar De quem que é o bebê Então O rei disse Traze uma espada E divide Em duas partes O menino Que está vivo E dei a metade A cada uma Cheia de amor Ao seu filho A mulher Cuja filho Estava vivo Suplicou Senhor Peço-vos Que lhes dê A ela O menino Vivos E não os matei A outra Pelo contrário Dizia Não vejo Para mim Nem para Não seja Para mim Nem para ti Vamos dividir Divida-se Então Salomão Disse Daí a primeira Daí a primeira O menino vivo Porque ela É a verdadeira Mãe Tá em Reis 3 Versículo 16 A 27 Depois da aula Termina a aula E vai lá Dar uma lida Sobre a história De Salomão Salomão é um homem Muito sábio Um dos mais sábios Da história bíblica E ele vai julgar Vários momentos Ali em Reis As pessoas Como deveriam ser A fala mais justa De lidar com as coisas Esse relato bíblico De cunho trágico Fez uma reflexão Sobre a justiça E sobre o julgamento Que por vezes Traz situações Pelas quais O homem tem que passar O que você achou Da decisão de Salomão? Vocês acharam Que ele foi justo Com isso? Em mandar matar O bebê? E dividir no meio E dar uma parte Para cada O que vocês acham? Vamos colocando aí no chat Eu tenho certeza Que ele não iria matar O bebê Acho que não também Mas ele chegou bem perto Eu acredito Questão 2 Ele tinha a ideia Não foi uma jogada qualquer Ah, manda cortar no meio E já era Não, ele tinha a ideia De que a mãe Ela teria amor Ao seu filho Mas ver as reações Das mães E julgar assim Que mãe é verdadeira Ele meio que fez isso Para ameaçar E ver quem é a mãe De verdade Sim, tinha um objetivo Semana passada Eu mostrei para vocês O vídeo Frank Do juiz Frank Quem não assistiu Vai atrás Sobre o juiz Frank Ele é um Um juiz norte-americano E ele tem vários vídeos Na internet De como ele julgou As pessoas Com muita inteligência Tem até uma mãe Eu não lembro O que ela faz Já faz um tempo Que eu vi esse vídeo Mas eu acho que ela Está cheia de multa Se eu não me engano E aí Os filhos dela Estão lá no tribunal E aí Ele manda a criança Ir lá E falar a sentença Da mãe dele Ele fala Tipo Você acha que ela Deve ser culpada Ou inocente Aí a criança fala Culpada Porque ela fez algo errado Entendeu Ele usa Das artimanhas Até do conceito De certo e errado Das crianças Que são alguém Mais puro No sentido de que Desculpa A minha vez No sentido de que Tem a ideia É muito certa De certo e errado Aí a justiça É muito mais fácil De ser definida Dois O que prevaleceu Nessa decisão Houve justiça Na decisão dele A mãe Que ficou sem o bebê Ela Foi justa Ela ficar sem o bebê E a outra Ter bebê Vamos colocando Aí no chat Vocês nunca tinham Ouvido essa história Sério Dá uma lidinha Depois Então Em Reis 3 Do versículo 16 a 27 É que Eles resumiram Mas conta mesmo Que era Isso que aconteceu Elas moravam Na mesma casa E aí A mãe rolou No bebê E o bebê Morreu E aí À noite Ela vai E troca Os bebês Entendeu Para que o dela Esteja vivo 3 Na sua opinião Por que Somente Uma das mães Foi capaz De desistir Da criança Para evitar A tragédia Por que Que vocês acham Que a mãe Que perdeu o bebê Não poderia Ter tido Piedade Por esse bebê O que Que vocês acham Que aconteceu Ela preferiu Que o bebê Morresse Mesmo Então Nenhuma Das duas Vai ter Não Ó Na sua opinião É Por que Uma das mães Foi capaz De desistir Da criança Para Ah tá Beleza Na sua opinião Por que Somente Uma das mães Foi capaz De desistir Da criança Para evitar A tragédia Por que Que a Outra mulher A que Queria que Cortasse No meio Mesmo Não teve Piedade Não pensou Na criança Vocês Vocês acham Que ela Usou De amor Realmente Para poder Ah Divide No meio Aí Nenhuma Das duas Fica com Nenhum Filho Vivo Vocês Acham Que Isso é amor Ou Ela De uma Certa Forma Quis Também Ser Vingativa Se Eu Não Posso Ninguém Pode Já Jogaram Futebol Com Bola Dos Outros Que Qualquer Coisa Que A pessoa Erra E A gente Vai Falar E Aí A pessoa Fala Assim Ah A bola É Minha Levo Para Casa E Ninguém Joga Já Jogaram Futebol Assim Ou Tiveram Algum Tipo De Experiência Assim Não Precisa Ser Necessariamente Futebol Né É a Ideia De Que Se Eu Não Posso Ninguém Pode Então A pessoa Não Só É Orgulhosa Como Ela Também É De Alguma Forma Egoísta Né Meu Filho Morreu Então O Dela Também Tem Que Morrer Mas Esse é Um Pensamento De Uma Pessoa Amorosa Gente Quando Se Fala Em Justiça As Pessoas Tendem A Evitar A Presença De Uma Imagem Bastante Conhecida A De Uma Mulher Com Os Olhos Vendados Carregando Uma De Suas Mãos Uma Balança E Na Outra Uma Espada Até Recentemente Aqui Na Semana Passada Se E A Venda Da Justiça Caiu Foi Super Polêmico Até Simbólico A Venda Da Justiça Cair O Que Vocês Acham Que Significa Cada Um Desses Símbolos A Venda Por Que Ela É Uma Mulher Por Que Ela Tem Uma Balança Por Que Ela Tem Uma Espada O Vocês Acham Que Tudo Isso Representa Porque Essa Daqui É A Representação Da Justiça Mas Por Elas Uma Das Características Pode Ser A Balança Se Para Vocês Ferem Mais Fáceis Pode Chutar Eu Não Estou Perguntando Aqui Para Aferrar Vocês Não Tá Uma Observação Aqui Que Você Falou Justiça Depende Do Sistema Governamental Também Não A Justiça Em Sistema Ditatoriais Isso É Muito Relativo Porque A Justiça Ela Tá Direcionada A Lei Se O Ditador Determinou A Lei De Acordo Com A Lei Justo Mesmo Que A Sociedade Dite Que Não Entendeu Aí Falaram Aqui Sobre A Venda A Venda Diz Que A Justiça Não É Perfeita Grifem Isso Aqui No Livro De Vocês A Venda Representa Que A Justiça É Um Direito De Todos Os Sujeitos Daí Vem A Ideia De Justiça A Justiça É Cega Ou Seja Representa A Ideia De Que Não Importa Se Você É Grande Rico Pobre Governo Ou Não Não Importa Quem Você Seja Você Deve Ser Julgado Igualmente Ela É Cega Para Sua Condição Para Sua É Lógico Que Isso Tem Alguns Problemas Tem Por Exemplo A Questão Da Equidade Que A Ele Quisesse Deveria Ser Feito Isso A Sua Vontade Ano Que Vem No Início Do Ano A Revolução Francesa Na Ideia Da Revolução Francesa Vai Ter A Ideia De Que Não É A A População Pobre Também Tem Direito E Por Isso Vai Criar Essa ideia Da Justiça Ser Cega Não Importa Se Você É Rei Tanto Que O Ele É Acusado Dos Seus Crimes Perante O Povo Isso Tá Num Filme Chamado Droga Esqueci O nome Do Filme Depois Eu Procuro E Falo Para Vocês Mas Quem Procurar Sobre A Revolução Francesa Vai Ver Um Poco A População Ela Não Aguenta Mais Com Que Os Poderes E Direitos Sejam Só Da Realeza Só Do Pessoal Rico Só Do Clero Só Do Governo Só Do Rei E Da Sua Família Até Que Vai Criar Se a Idéia Da Justiça Ser Cega Porque Não É Porque Ele É Líder Que Ele Não Deve Ser Julgado Se Ele Fez Alguma Coisa Errada Entende Porque Só O Pobre Pagava Vem Daí A Idéia Da Justiça Ser Cega Não Importa Se Grupo Social No Sentido Se A Pessoa Tem Mais Roubou Mais Ela Deve Pagar Mais Entendeu E Assim Vai Tá Então Tem A Ver Com Justiça Social A Espada Por Fim É O Item Indispensável Para Defesa Dos Valores Daquilo Que É Justo Como Eu Falei O Que É Justo Muda 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 Várias Vezes Ao Longo Da História Uma Lei Que Não Deve Ser Retirada Caso Governo Não Seja Justo Com Todos Deve Sofrer Abdicação Obrigatório Desculpa Eu Não Entendi Quer Me Quer Falar Em Voz Alta Essa Pergunta Essa Lei Existe Caso Governante Não Seja Justo Com Todos Deve Ser Abdicação Obrigatória Essa Lei Existe No Brasil Você Quer Saber Se For No Brasil A 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 Tirada Mas Ela Tem Que Ter Crime De Responsabilidade Por Exemplo Se a gente For Considerar Por Exemplo Pedalada Fiscal Né Que É Meio Que Pegar Dinheiro Pagar Algumas Pessoas Ali Para Algumas É Uma Forma De Corrupção É Com Certeza Tá Mas Antes Antes Era Proibido Agora É Aceitável Enfim Isso Muda Também Como Eu Falei No Caso Da Dilma Quando Ela Sofreu Impeachment Em 2013 Foi Exatamente Por Isso Pedalada Fiscais Ela Meio Que Manipulou Algum Dinheiro Tanto Para Compra De Voto De Coisas Que Ela Queria Que Passasse Mesmo Que Fossem Coisas Boas Isso Também É Considerado Corrupção Então Por Exemplo Você Quer Construir Uma Ponte Para Gerar Emprego Tá Só Que Você Está Sozinha Então Você Vai Pagar Para Vários Colegas Seus Isso Não é Pedalado Fiscal Mas Para Você Entender Como Funciona Bastante A Política No Brasil Você Vai Pagar Várias Pessoas Para Votarem Para O Seu Projeto Passar É Um Projeto Ruim Não Pagar Comprar De Voto É Errado É Não A Giotagem Ela Está Mais Relacionado A Empréstimo De Dinheiro E Devida De Favor Juros Então Por Exemplo Você Quer Passar Alguma Alguma Ideia Que Você Que Vamos Dizer Que Você Quer Passar Na Escola Que A Partir De Agora Todo Mundo Posse Usar A Roupa Normal Não Precisa Usar Uniforme É um exemplo, né? E aí, ninguém é a favor, mas você precisa de votos pra poder isso passar. Então, você vai pagar ali, sei lá, vai falar pra todo mundo da escola que você vai pagar um pirulito por dia até o fim do ano se a pessoa votar na sua na sua lei que você quer, no seu projeto que você quer passar. Tá? Isso é errado. Foi uma das coisas que aconteceu com o Lula, com a Dilma, etc. Só que agora, eles mudaram a lei e não é tão errado mais, entendeu? Então, mesmo que o governo fizer e tá fazendo, ainda assim não é considerado lei, não é considerado errado. Storkier. Não. A ideia de Storkier é a ideia de que, por exemplo, você digamos que você descobre algo que eu tem a ver com chantagem, né? Você, de alguma forma, tenta me tirar dinheiro por alguma coisa que você sabe que eu fiz. Entendeu? Isso é Storkier. Tem a ver com chantagem. Mas a ideia que eu tô falando é que muitas vezes, nesse caso que eu tô falando do governo, a pessoa que quer que passe, ela sabe, ela tá fazendo, entendeu? Ela fala pra outra pessoa, vota em suborno, isso aqui. Tanto no suborno, suborno, chantagem, tudo isso tá relacionado. Mas suborno, chantagem, Storkier, tá muito mais relacionado com se você descobrir algo que eu fiz do que eu pedir pra você fazer algo se eu te pagar. Algo que não seja tão certo. Entende? Fez sentido? Beleza. Gente, vocês estão entendendo até aqui? Se sim, faz um joinha. Se não, vocês batem palminha e eu escrevo aí no chat, tá? Coloquem o nome no chat também, por favor. Já pra representar a chamada. Texto 1, página 63. Injustiça social, gera violência no Brasil. Aponta a pesquisa. Levantamento aponta que a injustiça social, aliada à rápida urbanização do país, nos últimos 30 anos, formaram um ambiente propício para a explosão da violência no país, no Brasil, né? Um levantamento feito pelo Smell Arms Survey, eu sou ruim do inglês, o principal, opa, 10 minutos, o principal centro de pesquisa do mundo sobre armas leves analisou o impacto da violência em grandes cidades brasileiras e africanas. De acordo com o levantamento, o Brasil tem o oitavo maior arsenal de armas leves do planeta, com mais de 15 milhões de pistolas e outros revólvers e aproximadamente 45 mil homicídios por ano, superando o número de países em guerra. Olha que esses países vivem realmente uma situação bem complicada, né? Isso porque essas pesquisas aqui são de antes da liberação do armamento, agora é pior. Isso aqui é de 2006. O levantamento aponta que a justiça social, aliada à rápida urbanização do país nos últimos 30 anos, formaram um ambiente propício para a exploração da violência no país. em 1982, o índice era de 7 mortes por arma para cada 100 mil habitantes e em 2002, então uns 20 anos depois, né? A taxa subiu para 21 mortes. A impunidade e a corrupção também contribuem para o agravamento do quadro. De acordo com a pesquisa, apenas 10% dos homicídios são julgados e tem os responsáveis condenados. A polícia, por sua vez, é responsável por fornecer boa parte das munições utilizadas pelos criminosos. Cerca de 80% do armamento utilizado pelo crime vem das forças policiais. O desvio acontece por meio da venda ou de roubo. Olha aqui, que negócio pesado que a pessoa está denunciando aqui. O estudo também mostra que os pobres de baixa escolaridade desempregados têm entre 19 e 25 anos e 25 anos são os mais afetados pela violência, enquanto negros representam o maior número de vítimas que brancos. Os homens têm 17 vezes mais chances de serem mortos do que as mulheres no Brasil. Eu não vou falar sobre questão de gênero, tá? Aqui no caso. Mas sim, os homens morrem mais por vários fatores. uma que eu já mostrei pra vocês, é só assistir meme de homem fazendo besteira que você vai entender. Outra é que a maioria deles é que estão envolvidos em crime organizado. É muito mais difícil. É impossível? Não é. Mas é muito mais difícil uma mulher estar envolvida em crime organizado, tá? Esses grandes crimes. A gente vive numa região de fronteira. Assiste uma semana de jornal, vocês vão ver. Alguém que morreu, alguém que foi saqueado, alguma coisa assim, por causa de crime organizado. E é sempre muito mais homem do que mulheres, tá? Então, realmente, os homens morrem mais por causa de arma de fogo ou por causa de armamento. As mulheres, a tendência das mulheres morrerem é por feminicídio, né? Que é uma questão muito mais relacionada por ela ser mulher e ser considerada propriedade do marido. Ou do pai, ou do irmão, de um namorado. Então, essas são as diferenças. Mas existem mais homens morrendo do que mulheres por causa dessas coisas. Então, a gente vai falar sobre... Primeiramente, se você assistiu o jornal do Brasil, você vai ver que... Olha, desde o início da pandemia, não sei quantas vezes os jovens negros morreram por arma de fogo no sentido de... Ah, foi confundido um... guarda-chuva com uma metralhadora. Então, a polícia não atirou antes de perguntar. Ou, ah, a criança estava em casa de 14 anos, a polícia entrou, atirou e matou o menino. Ele não tinha nenhum tipo de envolvimento com o tráfico, mas ele era negro. Então, é muito mais fácil os homens negros morrerem por terem uma grande visibilidade. A gente vai explicar um pouco disso em história? Vamos, com certeza. Porque está muito ligada a fatores históricos do nosso país. Históricos sociais, tá bom? do porquê que os homens negros morrem mais do que homens brancos ou do que mulheres, né? No nosso país, tá? Todo mundo colocou no chat, a gente só tem cinco minutos, então só vai dar tempo de terminar aqui a explicação desse último... Texto. Homem fica 19 anos preso por engano e morre depois de saber sobre indenização milionária. Durante o tempo na cadeia, ele teve tuberculose e desenvolveu um câncer. Só quem colocou o nome no chat? Antônio, Fabiano e Sueli. O homem ficou preso inocentemente durante 19 anos e morreu pouco tempo depois de saber que ia receber a segunda parte de uma indenização de dois milhões. O caso ocorreu em Recife, Pernambuco. A história foi classificada pelo Tribunal de Justiça como erro judiciário mais grave da história do país. O caso começou em 1976, quando Mariano foi preso depois de ser confundido com um assassino que tinha o mesmo nome. Ele foi condenado a cumprir pena de seis anos pelo crime. Ele foi solto, mas a liberdade durou pouco. Mariano foi preso novamente enquanto um policial o reconheceu na rua e achou que ele estava foragido. Depois disso, ele ficou mais 13 anos preso. Mariano morreu vítima de infarto no mesmo dia em que recebeu a notícia de que receberia a segunda parte de uma indenização milionária. Em 2006, quando a reportagem esteve com Mariano, ele já estava em liberdade e começava a lutar pelo direito de ser indenizado. Durante os 19 anos de prisão, os apelos na justiça foram ignorados. O caso foi resolvido quando o diretor do presídio organizou uma mutirão para conferir a situação de cada detento. Na cadeia, Mariano teve tuberculose, desenvolveu um câncer e ficou cego. Depois de 13 anos solto, ele recebeu a primeira parte da indenização de um milhão. Foi com esse dinheiro que ele comprou uma casa nova e um carro. A segunda parcela de indenização, também de um milhão, foi bloqueada por causa de um recurso do governo do estado de Pernambuco. Foram mais três anos de espera, até que ele recebeu a notícia de que o dinheiro havia sido liberado. Segundo a mulher de Mariano, ele disse, após receber a notícia, que ia dormir um pouco, mas acabou tendo um infarto. Ele morreu quatro dias após completar 63 anos. Olha que ele ficou 19 anos preso por um incidente. Ele não tinha feito nada, ele só foi confundido com o cara. E depois a polícia deixou ele lá, esqueceu dele. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que só nos últimos dois anos, 20 mil pessoas mantidas presas de forma injusta ou irregular foram libertas após uma revisão dos processos. Olha a quantidade, gente. Dois anos, eles descobriram 20 mil pessoas nessa situação. Vocês acham que eles olharam todo mundo? A justiça é realmente cega? Porque com certeza uma pessoa rica tem dinheiro para pagar um bom advogado que não está cansado e sobrecarregado para poder libertar a pessoa. mas as pessoas pobres, trabalhadoras, tem muita dificuldade de conseguir sair dessa situação. Ela é incompetente a justiça? Sim. O sistema todo é incompetente. Porque ele não dá conta da situação e não tenta dar conta disso. Precisava ter mais investimento, precisava ser contratado mais pessoas para que os casos não estivessem tão sobrecarregados. Assiste qualquer série que fala sobre tribunal. Vocês sempre vão ver esse tipo de situação de um monte de pessoas, principalmente os que trabalham com o Estado, um monte de pessoas que estão em situação degradante e não vão ter direitos que as pessoas que têm dinheiro têm, entendeu? E vão acabar morrendo na cadeia. Lembra que no Brasil, por exemplo, a pena máxima é de 30 anos. O cara ficou 19, foi quase a pena máxima. Faltou 11 anos para a pena máxima. Sem ele nem ter feito nada. E ainda morreu sem conseguir aproveitar. Tinha pouco tempo que ele tinha conseguido a indenização. Pessoal, a aula acabou. Alguém ficou com alguma dúvida até aqui? Na semana que vem a gente continua. não se esqueçam de escrever aí, tá bom? O sinônimo para a justiça hoje seria igualdade perante a lei. Obrigadinha. Até mais.